Música Cerca de 250 tambores contendo substância química perigosa foram encontrados na manhã de hoje pela Guarda Municipal em um galpão abandonado na estrada da mina aqui em Itupé O produto classificado pela CETESB como resíduo perigoso classe 1 estava armazenado em 250 tambores com capacidade unitária aproximada de 200 kg e foi descoberto pelos guardas municipais Efraim, Silva e Odaí Minha equipe trabalhando nessa região aqui recebeu denúncias de moradores foi conversado com o pessoal e eles alegaram que o local estava sendo usado para depósito clandestino de tinta Em averiguação, constatamos o material aqui chamamos os órgãos competentes para dar uma posição melhor do que se trata A denúncia partiu de moradores do bairro que estavam incomodados com o forte odor exalado pelo lixo tóxico A polícia científica de Jundiaí inspecionou o local e as condições de armazenamento do produto A carga era proveniente da unidade química Eucatex da cidade de Botucatu O inquérito policial foi instaurado pelo Dr. Gilmar Marto Monteiro titular da delegacia de polícia de Itupéva Uma guarnição do corpo de bombeiros formada pelo sargento Josias, Cabo Bertin e soldado William esteve no galpão e analisou o produto abandonado classificando-o como perigoso Acionados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento do Estado de São Paulo a CETESB, três representantes da Eucatex compareceram ao galpão e confirmaram que o produto encontrado seria mesmo da Eucatex Caminhões foram enviados pela empresa e todo o produto foi recolhido e levado para uma unidade química na cidade de Salto A penalidade aplicada em crimes como este pode oscilar entre 1 a 10 mil UFESP algo em torno de 130 mil reais Obrigado